Música O Fórum Permanente de Diálogo com Mulheres Negras da Alerje se reuniu na quarta-feira para discutir o tema Transporte Público Acessível e de Qualidade, Direito Ainda Não Efetivado. A mobilidade urbana é hoje um dos maiores problemas da região metropolitana do Rio, que concentra 15% do território do estado e 75% da população fluminense. Nós temos um estado do Rio de Janeiro, em todas as suas cidades, muito desiguais, muito desigual na sua essência. O transporte público não é de qualidade, basta você ver as diversas modalidades que não atendem a população, inclusive em alguns lugares a única mobilidade que se tem é o ônibus, e quando se tem o metrô, o trem e outras formas de transporte, eles não atendem a população. Então é preciso pensar uma cidade menos segregada e o transporte garante essa não segregação. Foram discutidos temas como o preço alto das tarifas do transporte público, a baixa qualidade do serviço prestado pelas concessionárias, que afeta principalmente a camada mais carente da população e a emissão descontrolada de gases poluentes pela frota de ônibus movida a diesel. Segundo essa especialista, o direito à mobilidade urbana garante o acesso a outros direitos, como educação, saúde e lazer. As mulheres, quando a gente para para pensar, elas, em sua grande maioria, são aquelas que têm os menores rendimentos no mercado de trabalho, estamos falando de uma população majoritariamente negra, de mulheres chefes de família, de mulheres que passam por diversas vulnerabilidades sociais e econômicas. O que o transporte precisa ofertar para essas mulheres? Qualidade. Esse transporte tem que ser bom, esse transporte tem que ser seguro, esse transporte tem que ser barato. A gente precisa reduzir tarifas, garantir acessibilidade, porque esse é um tema extremamente importante. Pessoas com deficiência, com baixa mobilidade, pessoas com dificuldade de locomoção, a gente tem visto inúmeros acidentes acontecendo no BRT, e essas muitas mulheres, inclusive foram duas cadeirantes, a gente precisa falar sobre isso, como é que essa cidade se torna segura para essas mulheres, principalmente quando a gente tem protocolos que consigam monitorar a violência dentro do sistema de transporte. A gente sabe do assédio no sistema de transporte, metrô e trem, são vários casos relatados, ônibus também. E o que é feito? Essa informação é coletada, mas ela gera o quê? Ela gera políticas públicas para atender essas mulheres? Este outro especialista diz que as cidades foram pensadas para o automóvel, em detrimento do transporte público. Dados apresentados mostram que o número de passageiros do transporte coletivo vem diminuindo, ao mesmo tempo que aumenta a quantidade de pessoas em transportes individuais. Ele defende melhorias nas calçadas e passarelas, áreas exclusivas para ciclovias, instalação de bicicletários nos terminais de trens, barcas e metrô, além de investimento maciço no transporte sobre trilhos. Como a gente tem uma dinâmica urbana, com a centralidade, como aqui no centro do Rio de Janeiro e outras centralidades na cidade, que convergem em linhas de ônibus, a gente tinha que ter esses lugares atendidos por modais de alta capacidade, como trens e metrôs. A nossa linha de metrô, que a gente tem três linhas, linha 1, 2 e 4, mas na verdade é um Y. É diferente das linhas de metrô de outras cidades no mundo, que você tem ela interligando a metrópole, as cidades de norte a sul, leste a oeste, de várias direções em que você atende. Então a gente teria que ter um maior investimento em modais de alta capacidade, de média capacidade em trabalhos, que poderiam ser também sob trilhos, como o modelo, como a gente fala atualmente, como VLT. E aí os ônibus seriam alimentadores desses grandes terminais. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL